Mas o cara, pra ser miseravão, o rei da cocada preta, tem que conhecer de verdade, intimamente, é um butuin, meu irmão. Butuin, eu, muitos butuin, peguei muitos butuin, vários butuin. E que butuin, papai? Que butuin você conhece, papai? Peguei muitos butuin. Você não sabe nem que porra é um butuin, rapaz? Sei, sim. Você tem que conversar fiada, rapaz? Você sabe mesmo que é butuin? Acho que ele tá confundindo, ele tá achando que isso aí é prato, é o moço. Ah, se você conheceu butuin, papai, qual é o gosto que tem? Diga aí, vai. Porque profissional mesmo disso, sabe qual é o gosto do butuin. Fale aí, vai pra ele qual é o gosto do butuin. Bom, na minha experiência, o butuin tem gosto de feijão. Tá vendo? Profissional. É, porque o aparelho digestivo, ele não digere o vegetal, é a casca do feijão fica no final, né? É, que é aquele bolo cruzinho que prende no aparelho, veja o seu aparelho? Tem o aparelho também. Na frente, prende o pelinho, atrás, prende o negócio de feijão. Com você? Ah, pra o meu, tem gosto de limão. Você exprime? Limão. Quem conhece nada, papai, tá vendo? Você não conhece goi de limão, goi de limão. Onde é, em Camaçari, que você conhecia um butuin? Rapaz, na Rua do Furico. Bom lugar. Bom lugar, também ali na Rádio Alceia, rapaz. Eu também já comi alguns feijões lá. Sim. Agora também teve uma vez que rolou, se eu não me engano, rolou até um macarrão, velho. Me lembra, você me contou a mulher bolonhesa. Exato, mas foi só um pedacinho. Só, ficou... Às vezes você tem que enrolar no dedo assim e puxar, né? Aham. Colou a pé, olha, viaja, rapai. O cara pode conhecer um butuin, mas de hipótese nenhuma o cara pode deixar a mulher lamber o butuin dele, tá ligado? Papel, você já deixou alguma mulher lamber seu butuin, não foi, Papel? Diga a verdade, Mick Jagger. Mas, rapaz, olha pra ele, velho. Olha que descarado, rapaz. Esse cara deixou uma mulher lamber o butuin dele, rapaz. Brincadeira, velho. Rapaz, peca na homicidade. Como é que pode um negócio desse, Papel? Você não é homem não, rapaz? Imagina só um homem deixar a mulher lamber o butuin, rapaz. Que cena ridícula. Já deixou, velho? Diga pra ele aí, você deixou alguma mulher lamber seu butuin, velho? Não, não, rapaz. Isso é sagrado. É? É, né? É sagrado, é sagrado. É coisa de viado, rapaz. Viado, homem que é homem não deixa a mulher tocar no butuin, não. Imagina só assim, né? Olha que cena ridícula, velho. Olha que cena ridícula. O cara se pestar, fica assim, ó. Aí esse cara te pega. É assim mesmo, né? É assim mesmo, né? Aí esse cara aqui inclinando um pouquinho pra trás, ó. É, é. E aí vem. Ela pode vir com a boca ou com a mão, né? Defende. Isso, isso. Aí joga a bacia pra frente. A bacia pra frente aqui. É assim, é. Repare, repare. Ela aí vê o poste aqui. Bah, aí vem. Aí começa a trabalhar. Às vezes ela bota até a mão pra trás, né? Fiz. Que é profissional. É profissional. Assim mesmo, assim mesmo. Aí começa a trabalhar o poste. Aí começa. Vai disfarçando. É, vai disfarçando. Aí o cara tá tranquilo, tá tranquilo, tá tranquilo. O cara tá tranquilo. Aí daqui a pouco ela começa a amassadear os gêmeos. Entendeu? Aí o cara já começa a ficar. Joga o gêmeo pro lado do outro. Aí começa a safar. É, é. Já começa aquela coisinha. Aí começa a safadeza, a viadagem. Aí vem a pontinha da língua descendo pela costura. Aí você fala, não. Aí você vai me dando. Aí não. Vai descendo na terra de ninguém. Isso. Aí o cara começa a se empinar toda a coluna. Toda torta. Olha a coluna. Fica assim, fica assim. Aí de hora pra outra o cara começa a ficar todo o tempo. Vai ficando, vai ficando. É uma ameaça fazer o fio terra, mas só encoste. É, vai e volta. Às vezes ela vai e volta. Coisa de viado, ó. Coisa de viado. Aí começa, ó. Aí o dedão do pé já tá tudo envergado pra cima. Aí a perna começa a tremer. Aí ela vai descendo. Aí vai descendo. Aí ela chega e lá e desgrama. Eita, meu Deus do céu. Aí ela coloca a ponta da língua. Eita, desgrama. Aí começa a arrepiar a porra toda, rapaz. Arrepia tudo, meu Deus. E aí ela empia a língua toda nessa porra. Rapaz, que é um viado da coisa, né? Não é coisa de homem, não, rapaz. É verdade. Rapaz, o cara não faz esse negócio, não. Vamos mudar de assunto? Vamos mudar de assunto?